e fala meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil é pessoal nesse vídeo de hoje Professor Pardal vai ajudar vocês a ganhar dinheiro como assim Professor Pardal você vai ajudar a gente ganhar dinheiro oi meus amigos vou ajudar porque eu vou ensinar vocês fazer uma máquina utilizando uma máquina para cortar piso porcelanato qualquer tipo de material aí que seja cerâmica utilizando apenas restos de porcelanato é é lógico vai mais algumas coisinhas vai enrolamento vai esses metalão aí mas fica bem em conta e você consegue fazer uma máquina muito completa muito bem feita utilizando restos dos materiais tá bom então vai acompanhando o vídeo aí vai vendo os cortes que eu tô fazendo pessoal ó ó rapaz o trem corta 45 graus também corta como é que você fez isso Professor Pardal olha os meus amigos a criatividade não tem limite a gente tem que trabalhar a cabeça da gente não é para juntar piões só não a gente tem que usar a cabeça para para trabalhar aquela máquina faz tudo pessoal a gente consegue fazer risco cortar riscando cortar 45 graus tá então vambora vambora para o vídeo professor Pardal e larga de falação então meus amigos ó primeira coisa eu peguei um pedaço de porcelanato ó não tem muita medida não porque vai depender muito é da tem algumas medidas vai depender muito do comprimento que você quer fazer aqui na verdade pessoal é só uma ideia para você tá fazendo a sua bancada então pessoal ó utilizando um pedaço de porcelanato eu fiz aqui as duas cabeceiras lá ó é cortei fiz um encaixe para o metalão se vocês observar bem ó e vou colar essa cabeça essas duas cabeceiras que é o suporte para os metalões eu vou colar ela em cima de um outro porcelanato que tá virado de cabeça para baixo ué mas por que para você passar para dar o que você vai colar ela é é no porcelanato de cabeça para baixo você não cola no brilho não meus amigos pessoal essa cola aí que eu tô usando isso aí é cola pu tá isso aí tem que ser cola pu porque eu se não o porcelanato é um material que solta muito fácil você colar com massa massa plástica solta já cola pu cola cuba é é cola pu foram depósitos perguntar que cola pu pessoal te indica e ti né te vende lá ó tá vendo o brilho do porcelanato então pessoal olha eu colei do lado do do grosso do porcelanato para quando eu tiver cortando as peças que tiverem ali por cima não fica escorregando não ficar indo para lá ficar indo para cá então vai estar a parte grossa do piso para cortar lá abaixo que eu tô cortando encostado naquela outra parte grossa lá que que é o que é a banca que é a máquina de corte feita de porcelanato reciclado anjo é o seu gambiarreiro joel mas você fala que é porcelanato reciclado mas essa peça desse tamanho aí reciclada é só porque que é reciclado isso aí pessoal eu fui aqui no depósito que vem porcelanato isso aí é que os pedaços porcelanato grande de amostra que vai sobrando e o pessoal vai encostando lá comprei por 10 reais mais essa peça grande a média 125 por 60 se não me engano é 125 por 60 não tem certinho na cabeça não pessoal porque a gente acaba que esquece na verdade então eu peguei essa peça lá de porcelanato por baixo igual vocês estão vendo aí eu tô colando reforço tá porque precisa de reforço que a gente vai colocar outras peças por cima quando e vai fazer força reparei que eu tô colando tudo com cola parafuso já tá gente ó tem algumas medidas pessoal se você der um pause no vídeo igual essa parte do vídeo aí onde eu tava cortando tem bastante medida dá para vocês ter uma noção agora pessoal ó vocês estão vendo fazer aí é um rasguinho para me encaixar o rolamento rolamento que vai andar no trilho ali aqui do porcelanato tá se vocês imaginarem aí que dá para fazer isso aí de ferro dá para fazer de porcelanato também e fica reforçada lá ó cortei um parafusinho encaixei no parafuso um no parafuso rolamento e tô fazendo os rasguinho aí ó para depois eu vou ver se vocês quiser eu vou eu vou fazer um vídeo bem certinho explicando como que eu fiz as medidas se vocês gostarem eu vou fazer um vídeo certinho explicando as medidas que eu tenho essa peça pronta aqui ainda utilizei ela bastante mas essa essa ferramenta ainda tá pronto aqui tá então se vocês quiserem eu passo as medidas certinho do jeito que é que foi feito aí pessoal ó como vocês estão vendo aí eu já tô cortando as peças é tem algumas medidas assim ela 31 por 28 tá mas eu posso tirar as medidas para vocês então cortou cortando a parte da peça onde eu vou colar aquelas duas laterais lá ó que é para a pessoa para você poder fazer a a base onde vai encaixar a maquita então toda parte que vai ser colado meus amigos a gente tem que rabiscar ela aí com o disco tá ela volta mostrando isso aí pessoal é uma barra roscada tá que eu cortei ó eu vou cortando os pedacinhos utilizando aquele aquele disco já para mim colar pessoal o rolamento aquela aquele eixo do rolamento nesse espaço aí eu utilizo a massa plástica tá aí já não colo com cola pu mas se colar com cola pu aguenta também só que demora mais para secar eu tava com um pouco de pressa no dia aí eu vou com massa plástica seca bem rapidinho vai observando aí é homem gambiarreiro meus amigos se você tá nesse vídeo até agora pelo amor de deus deixa um like aí que deu trabalho para fazer esse negócio aqui viu deu trabalho para filmar tudo deixa um like aí se inscreve no nosso canal a lá pessoal ó depois naqueles dois cortes que eu tinha feito nas cabeceiras da 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 bancada eu encaixei dois metalão e esse metalão aí metalão 5030 tá tudo que eu vou fazer colando aqui eu coloco reforço olha lá para vocês verem ó o reforço olha lá e aí eu vou colando depois vai ter um rolamento por cima vai observando que eu vou colocar ele é um rolamento que limita para o carrinho não descer encostar na bancada embaixo que é o que vai da altura tá e a gente vai passando cola pu vai para você ver que trem bacana é meu jesus esse homem é gambiarreiro demais e o carrinho é vapor não vai terminar não joga ou só vai terminar assim mas na verdade a gente tem muito trabalho aqui e ó olha lá para você ver esse aí ó eu tinha feito fiz um encaixe no porcelanato e esse é o rolamento é que vai é limitar a profundidade do carrinho se ele vai colocar aqui para ele não encostar lá embaixo para passar uma ó você está vendo então tem dois rolamento de lado ó que trem bacana joel então tem dois rolamento de lado que é os que encosta na lateral e eu coloquei um rasgo e esse rasgo eu consigo regular altura agora que vocês estão vendo eu cortar aí pessoal é as duas podem as duas orelhas da máquina para que que serve essa orelha professor bardal essa orelha aí meus amigos é para o rolamento é para máquina não ceder para dentro então vai ter um rolamento encaixado naquele rasgo se você observar certinho aí vai ter um rolamento encaixado nesse rasgo aí tudo é cola pu gente olha cola pu aí eu colei a outra orelha essa isso aí pessoal na verdade eu tô fazendo uma imitação de uma máquina que eu eu faço para vender mas na verdade tá um pouco parada a fabricação que eu tô bem apertado serviço e é uma imitação de uma máquina então tentei fazer ela em um porcelanato para ajudar as pessoas quem não é um exemplo tem resto de piso não sabe mexer com ferro não sabe soldar faz desse jeito aí na verdade acho que fica bacana demais lá pessoal tudo tem reforço agora por dentro eu colei mais dois reforços e o tamanho dela do carrinho ali por dentro eu medir a medida que que coubesse a serra mármore lá eu tô usando a serra mármore para fazer o rasguinho onde ela vai encaixar observa só para vocês verem se eu fosse explicar ó eu olhando se vai dar certo é virar se eu fosse explicar pessoal detalhe por detalhe bem esmildiçado esse vídeo ele fica grande demais aí dá um vídeo aí de de um dia inteiro então vou ter que explicar para vocês é aos pouquinhos depois qualquer coisa eu faço um vídeo mostrando mais detalhes falar eu fiz um encaixe tudo com piso colado para a maquita encaixar para a serra mármore encaixar e aí agora pessoal já tá dando um grau né uma tintazinha né para sem dar uma aparência melhor né que eu senão você sabe como é que é não chama atenção das pessoas pessoas não gostam fica uma gambiarra muito feia lá ó agora eu tô fazendo a parte do riscador que é onde vai encaixar uma vídeo eu comprei uma vídeo no depósito ela tem que fazer um furinho aí ó então vai servir se eu tirar essa peça aí pessoal e colocar a maquita eu uso a serra mármore e agora se eu coloco essa peça eu faço só o risco eu não preciso usar energia elétrica tá vendo é bacana pessoal tem até laser tá no estado comprei um laser na china no lx e instalei ou você acredita que o trem ficou bom bom ah ficou bom demais tá leirando a parede lá ó faço um furinho usando a serra mármore veja só pessoal que homem gambiarreiro meu deus aí eu cortei uma outra pecinha redonda vai dar um reforço extra e essa peça vou encher aí de cola ó eu encho isso aí de cola depois eu enfia a vídeo lá na altura que eu quero eu sei gambiarre de uma e aí eu peguei cola essa outra pecinha por cima o trem que ficou bom essa máquina gente corta alinhadinho corta bem preciso e ficou bacana demais então pessoal nos próximos vídeos eu vou fazer para vocês e mostrar depois vocês volta aí o vídeo vocês vê ela trabalhando tá eu vou colocar um pedacinho do vídeo dela trabalhando agora também eu usando ela aí a lá o laser que eu falei aí vocês tá vendo a lá comprei na china esse laser aí o tempo é funcionar laser agora vou colocar um pedacinho do vídeo aí sem eu tá falando muita coisa para vocês verem ela funcionando tá ok espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí do nosso canal é o canal do professor pardal Brasil canal das gambiarras mais mestres do mundo gente então se fiquem com deus espero que vocês tenham gostado vai ver no próximo vídeo aí como é que ela funciona e se vocês gostarem eu vou tirar as medidas e colocar nos próximos vídeos tá bom meus amigos fica com deus e até mais E aí 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 Se inscreva no canal.